Saga Sederj, AD12, segunda questão, bora lá? Xuxus, tudo bem com vocês? Considere sequências de números contendo somente os dígitos 0, 1 e 2, onde o 0, vou passar aqui já para a mesa digitalizadora, o 0 aparece 4 vezes, o 1 aparece 5 vezes e o 2 aparece 3 vezes. Sendo assim, a gente tem 12 dígitos nessa sequência, certo? Então a gente tem 12 dígitos. Bom, o que a questão quer? A questão quer saber quantas sequências finalizam em 2 e não podem ter dois zeros consecutivos. Belezinha? Então a gente tem 12 dígitos, vamos pô-los aqui. Esse último aqui está fixo, ele é o 2. Então a gente só tem uma possibilidade aqui de algarismo para colocar o 2, beleza? Quando a gente fixa o 2 aqui, sobram mais 2 algarismos 2, mais 5 uns e 4 zeros. Só que a questão, ela quer mais uma coisa. Ela quer que não haja dois zeros consecutivos. Então agora eu vou dar uma dica para vocês, que vocês podem utilizar nesse tipo de questão. Quando a gente não quer que objetos apareçam de maneira consecutiva, a gente pode posicionar os demais objetos, os demais elementos, e depois, dado que esses elementos estão posicionados, a gente posiciona os elementos que não podem aparecer consecutivamente entre esses elementos já posicionados. Então agora, eu não vou trabalhar com os zeros. Por quê? Porque são os zeros que não podem ser consecutivos. Então eu vou posicionar os algarismos 1, que são 5, e os dois algarismos 2, que restaram. Beleza? Então eu tenho sete algarismos para posicionar. Ok? Observe que são repetidos. A gente tem cinco uns e dois dois. Então a gente tem permutação com repetição de sete, cinco, dois. Belezinha? Todo mundo concorda? Isso daqui é sete fatorial sobre cinco fatorial, dois fatorial. Tranquilo? Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu acabei de posicionar esses sete elementos. Beleza? E aqui eu ainda tenho o número dois posicionado. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou contar quantos espaços eu tenho onde eu possa posicionar os zeros. Então eu tenho, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui. Entre o dois e esse último cara aqui posicionado. Beleza? Observem que eu não posso, de jeito nenhum, contar esse espaço aqui. Por quê? Porque a questão exige que a sequência finalize no dois. Tranquilinho? Bom, então vamos contar quantas possibilidades eu tenho, quantos lugares possíveis eu tenho para os zeros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito lugares possíveis para o zero. Espero que eu tenha dado para vocês verem isso aqui. Eu tenho oito lugares possíveis para o zero. Eu tenho que escolher, são quatro zeros, né? Eu tenho que escolher, então, quatro desses oito. Observe que são zeros, todos são idênticos. Então não importa a ordem dessas escolhas. Então eu tenho uma combinação de oito, quatro a quatro, que é oito fatorial sobre quatro fatorial vezes quatro fatorial. Beleza? Uma vez que eu faço isso, eu tenho certeza que eu estou posicionando os zeros sempre com algum elemento separando eles. Tá bom? Bom, aí, em seguida, basta a gente aplicar o princípio multiplicativo aqui e a gente obtém a resposta final. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixem comentado nesse vídeo ou lá na sala de tutoria. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.